Tô fora de mim, todo trajado de bem Eu vou no paraíso, e eu nem ligo pra vocês Foi muito difícil, disso eu só, eu sei Mas desde o início, eu sempre acreditei 10 caras na minha bag, eu toro tudo no shop Imagina se essa bitch me descobre Cê não sabe nem metade do meu copo Revisão colorida, o copo se dissolve Eu quero o mundo, eu não quero uma Porsche Muito mais que uma Porsche Minha família tá na frente dos malotes, isso nunca foi sorte Tipo uma voz na minha cabeça falando que pra fazer dinheiro eu fui escolhido Mas o dinheiro é passageiro e o que eu quero é felicidade pra minha coroa Só a massa é minha média dificuldade, eu tô no estúdio fazendo o jogo virar Isso não é ator, nunca foi fácil, mas na minha mão fosse parecer Eu não pude vacilar, eu tive que crescer Você só fala, mas na minha pele cê já tinha desistido Você só fala, deixa eu ver no dinheiro no meu porta-mala Ela quica aqui que não para Não vale nada, ela só quer minha fome e minha frada Fora se os nossos amigos, os de verdade sempre tão comigo Mais uma noite sozinho na estrada Não faz muito tempo que eles olhavam e não davam nada Tudo valeu a pena, todas as noites viradas Mãe, olha essa grana sendo empilhada Tô fora de mim, todo trajado de bacon Vivo no paraíso e eu nem ligo pra vocês Foi muito difícil, disso só eu sei Mas desde o início, eu sempre acreditei Fazer dinheiro é meu passatempo, por isso que eu fico rico Faço dinheiro em sorrir, estúdio é meu paraíso Isso é trap, mano, e eu amo isso Eu me divido, ficando rico Tenta vir no mês, ela escapa a minha coroa Ela sabe que esse corre não é ator Desde a batalha da aldeia, mudando a vida de várias pessoas De várias pessoas Nunca dá bom pra vocês, nada é bom pra vocês E eles falando que o Leozinho não trampa, mas eu não sei seis em um mês Tô fora de mim, todo trajado de bacon Vivo no paraíso e eu nem ligo pra vocês Foi muito difícil, disso só eu sei Mas desde o início, eu sempre acreditei Tô fora de mim, todo trajado de bacon Vivo no paraíso e eu nem ligo pra vocês Foi muito difícil, disso só eu sei Mas desde o início, eu sempre acreditei É isso Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba mais de cem, mano, eu fiz screw Olha só os amigos, mano, cê não é meu...